Vamos aprender com o professor Anderson Neves como construir um biblioteca de atividades no J-Click. Primeiramente, organize as atividades em uma pasta. Você pode criar subpastas. Entre no aplicativo do J-Click. É nele que vamos criar a biblioteca. A biblioteca vai ser assim. Vamos criar uma pasta com o nome Menu Inicial. Dentro dela, criaremos duas pastas. Uma para ciclo 1 e outra para ciclo 2. Dentro de cada ciclo, vamos criar mais duas pastas. Uma para atividades de português e outra para matemática. Dentro do aplicativo J-Click, clique em Ferramentas e depois em Bibliotecas. Dentro da caixa de seleção de biblioteca, você pode apagar ou não a biblioteca principal. Clique em Nova e marque Criar nova biblioteca de projetos. E depois salve o arquivo library.jclick na pasta em que estão as suas atividades. Sua biblioteca começou a ser criada. Clique em Editar e renomeie sua biblioteca. Agora comece a organizar as pastas e subpastas dentro da biblioteca. Clique em Editar e R migrantes. Após criar as pastas, e agora é hora de inserir as atividades nas pastas de português e matemática de cada ciclo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Clique em Definições e depois em Biblioteca e deixa marcado a caixinha IR para a biblioteca quando o J-Click se inicia. Veja como criar um menu para voltar ao início da biblioteca. Música 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 Para colocar a biblioteca em outro computador, basta compartilhar a pasta com as atividades e os arquivos da biblioteca. Música No outro computador, clique em Bibliotecas e depois em Nova e marque a caixinha Adicionar hiperligação a uma conta já existente e procure o arquivo da biblioteca. Música Agora inscreva-se no canal do professor Anderson para receber novidades. Música